Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Francisco Rolo, sou gerente de sustentabilidade do BV, e é um prazer ter vocês aqui conosco para que a gente possa conversar um pouco sobre mudanças climáticas, crédito de carbono e como esses conceitos e mercados têm evoluído. Eu serei o moderador desse encontro hoje, e esse é o momento que a gente vai ter para trocar, para conversar e, de fato, para que a gente aprenda juntos a respeito desse importante tema. Esse webinar tem como objetivo compartilhar conhecimentos sobre o tema e seu potencial para impulsionar a sustentabilidade no mercado brasileiro, discutindo tópicos como o tamanho do mercado, como gerar, como vender créditos de carbono, como se compra, como esse mercado de fato funciona, como funcionam também os processos de certificação desses créditos dentro do mercado regulado, dentro do mercado voluntário e muito mais. Antes de a gente iniciar efetivamente a discussão técnica, tem alguns pontos que eu gostaria de lembrar a vocês. Primeiros, é muito importante que vocês participem conosco. Para isso, nós temos um botão aqui embaixo da tela, uma sigla que chama Q&A, Perguntas e Respostas, onde vocês podem, ao longo das apresentações, ir adicionando suas dúvidas, seus comentários, para que a gente tenha ao final das apresentações um momento de discussão e um momento justamente que a gente possa oportunizar a resposta a esses questionamentos e essas dúvidas, tá bom? Esse webinar vai ficar gravado, ele será disponibilizado no nosso canal no YouTube e você, se você ainda não segue o Broveritas nas suas redes sociais, terminando o webinar, corre lá, dá uma olhadinha no que a gente tem. A gente tem uma série de vídeos, uma série de webinars que já foram realizados a respeito de sustentabilidade, a respeito também de outros temas que são relevantes à discussão no meio de food service, à certificação e de tudo que a gente trabalha e de como a gente contribui para o desenvolvimento das relações comerciais, tá bom? Durante o webinar de hoje, os áudios vão ficar mutados e as imagens de vocês vão ficar fechadas, ok? Então, vamos conversar, né? Eu tenho o privilégio de ter aqui com a gente hoje um grupo de pessoas que trabalham no seu dia a dia, transformando e impactando positivamente os temas da sustentabilidade. Trago hoje, para compartilhar esse conhecimento e experiência com vocês, o palestrante Jean Pierre Cantot, que é fundador da Canope Ambiental, empresa especializada em desenvolvimento de projetos socioambientais na Amazônia, com o objetivo de gerar riqueza para as comunidades locais e proteger a biodiversidade. Jean Pierre, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Sim, boa noite. É sempre um prazer estar com vocês, de trocar ideias sobre esse assunto tão relevante e que faz parte do nosso dia a dia. Então, a Canope realmente atua nesse ramo há relativamente pouco tempo, mas nós estamos realmente com uma vontade, uma gara muito forte e estamos desenvolvendo vários projetos, tanto na Amazônia e agora em outros estados do Brasil. Então, vamos trocar muitas ideias sobre isso e sobre todas as possibilidades dos créditos de carbono. E também participando dessa discussão, eu apresento Michele Borges, que é mestre em agronomia pela USP, agrônoma de formação pela UFSCar, consultora comercial de SG e sustentabilidade aqui no Bioveritas e que tem uma ampla experiência no desenvolvimento de negócios voltados à descarbonização, para a cadeia do agronegócio e plataforma digital. Michele, boa noite, seja também muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que a gente vai somar muito aqui. O Bioveritas, ele vem com esse webinar para trazer conhecimento, porque a gente está muito focado nessa questão de sustentabilidade e os impactos e como que nós podemos trazer soluções aí para toda a cadeia. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Bom, antes de passar a palavra para os palestrantes, a gente vai apresentar um breve vídeo que aborda conceitos que são importantes para essa discussão, né? E que hoje a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais, né? Esse vídeo, ele traz também uma vertente de apresentar uma abordagem possível de atuação dentro desse grande ecossistema que é mudanças climáticas e o mercado de carbono, né? Então, uma visão e uma possibilidade que busca justamente associar a conservação de florestas, o desenvolvimento das populações que estão associadas a esses territórios e que precisam ser consideradas ao longo do desenvolvimento desses projetos, bem como a emissão dos créditos verificados de carbono. Depois desse vídeo, a gente inicia as discussões. O mundo tem batido uma série de recordes que não devem ser comemorados. Altas concentrações de gases do efeito estufa, acidificação dos oceanos e o aumento do nível do mar e das temperaturas. Mas, e o que isso significa? Todos esses indicadores têm relação direta com as mudanças climáticas e anunciam um cenário extremamente inquietante para a humanidade. Para reverter a situação, é necessário agir. Agora. A notícia é boa? O mundo todo está voltando os olhos a essas questões e felizmente estamos em um país-chave na transição para uma economia mais verde. País detentor da maior floresta tropical do mundo e com potencial para responder por 20% do total da oferta mundial de soluções baseadas na natureza. Percentual esse que supera de longe as possibilidades de países como Estados Unidos, China e Rússia. A sustentabilidade é o nosso futuro, a nossa sobrevivência. Ela é muito mais do que plantar árvores. É escutar, conscientizar, promover impacto positivo, envolver as comunidades e buscar soluções por meio da mudança de hábitos, inovação e tecnologia. Foi pensando em colocar em prática a complexidade e beleza do conceito de sustentabilidade que a Canopê decidiu desenvolver um projeto capaz de mudar realidades, o Projeto RED e o Shibu. Um projeto que luta contra as mudanças climáticas, que cuida da natureza, que envolve as comunidades gerando riquezas, que respeita as nossas origens e que zela por todos aqueles que vivem e dependem da floresta. O Projeto e o Shibu, da Canopê, Climatec que tem como propósito promover ações socioambientais aliadas à tecnologia para o desenvolvimento sustentável, veio com o intuito de fomentar a conservação florestal e a redução de emissões potenciais de gases de efeito estufa, baseando-se em um modelo de desenvolvimento econômico local que valoriza a floresta em pé. O projeto está localizado no município de Sena Madureira, no estado do Acre, local constantemente ameaçado pela degradação das florestas. São aproximadamente 16 mil campos de futebol em bioma de floresta amazônica nativa preservada, que guardam uma biodiversidade extraordinária e possuem relevante importância social, servindo de lar e de fonte de renda para inúmeras famílias. Graças à tecnologia, foi possível implantar um forte trabalho ambiental no local e mensurá-lo, impedindo que o desmantamento adentre as áreas preservadas e oferecendo um refúgio para a vida silvestre, acolhendo e abrigando os animais que são expulsos de seu habitat natural pela intervenção humana. Com o rigoroso monitoramento anual da floresta, por meio de ações terrestres e imagens aéreas de alta definição realizadas por drones, o projeto já evitou o desmatamento ilegal de 2.117 hectares, o que corresponde a mais de 1 milhão de toneladas de CO2 impedidas de serem lançadas para a atmosfera desde o início dos trabalhos, em 2005. Parte da renda proveniente dos créditos de carbono gerados pela preservação da floresta é reinvestida em projetos socioambientais, gerando empregos para a população local e visando o alinhamento entre os objetivos do projeto e os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. A exemplo disso, vale citar a parceria do projeto Iuxibu com a Cooperar, cooperativa agroextrativista que atua na promoção de atividades produtivas sustentáveis no estado do Acre e na Amazônia. O melhor troféu na minha vida é olhar para uma família que antes vivia uma realidade, a menos que hoje está crescendo e quando eu chego lá ela diz obrigado porque eu estava dormindo. Para garantir um verdadeiro impacto social e ambiental, o Iuxibu é auditado e certificado pelo Buro Veritas em todas as suas etapas, promovendo reais benefícios ao clima, às comunidades e à biodiversidade e contribuindo para o futuro do nosso planeta. Bom, passaremos agora para as apresentações, nós teremos cerca de 40 minutos de apresentações técnicas sobre o assunto, por favor, conversem conosco, compartilhem suas dúvidas e comentários pelo botão Q&A e passo agora a palavra à Michelle para que ela inicie sua apresentação. Obrigado, Michelle. Obrigada, Francisco. Bom, pelo vídeo a gente já teve uma pequena introdução aí do que a gente vai abordar nesse seminário hoje, nesse webinar. É importante lembrar a vocês que o Buro Veritas, nesse mês está fazendo 195 anos, então nós estamos buscando sempre soluções inovadoras nessa questão de sustentabilidade. Esse projeto que a gente fez junto com a Canopê é uma dessas soluções que a gente está levando para o mercado. Pode passar aí, por favor. Então, como já foi contextualizado no vídeo, a gente traz aqui o porquê todo mundo está olhando para essa questão de mercado de crédito de carbono, de descarbonização, porque é um tema que está tão relevante. A gente sabe aí que tem uma chance de 50% de um aumento global da temperatura em 1,5 graus Celsius até 2027. Isso traz enormes consequências e risco para toda a humanidade, para todo o ecossistema, e isso reflete muito em termos de saúde, bem-estar, tanto das populações como do meio ambiente. E os esforços vêm sendo praticados de maneira global por uma série de iniciativas e de companhias globais, buscando se limitar e ter esforços para abaixar essa questão do aquecimento global e refletindo o que reflete na questão de mudanças climáticas, para que a gente tente, de alguma maneira, uma vez que a gente não consegue parar, que a gente possa minimizar. E os grandes responsáveis por esse aquecimento global são os gases de efeito estufa, que são seis, e dentre eles, os mais importantes são o dióxido de carbono e o metano. O metano, embora a quantidade dele emitida seja muito menor que a do gás carbônico, do dióxido de carbono, ele tem um potencial de aquecimento de 28 a 36 vezes mais. Então, hoje, os projetos que a gente vê em termos de sustentabilidade, em termos de aquecimento global e mudanças climáticas, eles não só veem a questão de mitigação do dióxido de carbono, mas como também a questão de redução da emissão de metano. Então, são projetos importantes que cada vez mais têm um olhar mais abrangente, mais detalhado. E isso fez com que o crédito de carbono se tornasse uma nova moeda. Ele não é simplesmente o ponto principal desses projetos. A gente fala que ele é a cereja do bolo do projeto, porque existem uma série de ações que são levadas em considerações, em projetos florestais, em projetos de agricultura sustentável, que, dentre as diversas incrementos em termos ambientais, em termos sociais, governança, em termos comunitários mesmo, um deles é o crédito de carbono. E o crédito de carbono, o que ele é? Nada mais do que a remoção ou redução de uma tonelada de dióxido de carbono da atmosfera. Então, convencionou-se esses seis gases do efeito estufa a gente metrificar em forma de tonelada de carbono equivalente. E é uma medida, uma unidade de medida global. isso é super importante por quê? Porque um crédito de carbono no Brasil, ele tem que valer exatamente um crédito de carbono nos Estados Unidos, na Europa, porque eu preciso ter esse comércio entre os diversos países de uma forma homogênea, de uma forma onde se tenha uma dimensão e um ganho equivalente para todos os lados. Eu trouxe aqui uma imagem do World Economic Forum, os principais riscos para os próximos dez anos. E a maioria deles está vinculada à questão ambiental. Então, a questão de clima extenso, desastres naturais, a questão da própria água, de crise hídrica. Então, assim, a gente já vem tendo essas mudanças climáticas, refletindo nessas questões de risco e isso é algo que precisam de ações agora. A gente tem que evoluir com isso. Por favor, Gabi. E um tema aqui do webinar é a descarbonização. Por que se fala tanto da descarbonização? A descarbonização nada mais é um processo para redução da emissão dos gases do efeito estufa, do CO2. Então, a gente procura mitigar essa mudança climática por meio da descarbonização. E na descarbonização são vistos três escopos, onde esses escopos devem ser metrificados para que a gente entenda de que maneira que está evoluindo o processo e como que a gente está impactando e gerando menos emissão de CO2. Então, tem o escopo 1, onde no escopo 1 é visto a questão de emissões diretas da indústria, né, que vamos dizer assim, da unidade produtiva. Então, tudo que está sendo emitido ali na fabricação de um produto, por exemplo. O escopo 2, onde é vista a questão de energia, o que é utilizado de energia, uma emissão indireta, do que é usado de energia nesse processo. Então, é considerado como escopo 2. E o escopo 3, que é um pouco mais difícil de se medir, de se metrificar, é um escopo onde eu vejo a questão da cadeia, né? Então, eu não só olho para dentro de casa, mas eu procuro entender com os meus fornecedores, com os meus clientes, com os meus parceiros, como é que a atividade deles impacta no meu sistema produtivo, no que eu estou trazendo deles de recurso para que eu possa estar fornecendo o meu produto ou o meu serviço, o que quer que seja, né? E essa emissão, essa metrificação do escopo 3, ela é um pouco mais complicada porque eu preciso do engajamento de todos esses da cadeia, né? E porque esses dados ficam com os parceiros. Então, eles precisam ter um entendimento de que é relevante que a gente saiba desse processo, que a companhia saiba desse processo, para que todos juntos façam com que o processo seja um processo de menor emissão de gás de efeito estufa. Por favor, Gabi. Eu trouxe para vocês aqui o tamanho do mercado de carbono, né? Então, é um mercado que vem aumentando constantemente. Em termos globais, a gente tem uma emissão de gás de efeito estufa por volta de 55 bilhões de toneladas a ano. Então, é uma emissão muito grande e apenas 12 bilhões são mitigados. E dentro dessa mitigação, a maior parte está dentro do mercado regulado, porque a gente tem o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado voluntário, ele já vem com uma demanda maior, porque as empresas, que esse mercado, ele é gerido por empresas privadas, as empresas vêm sentindo a necessidade de estar contribuindo e acelerando o processo de mitigação, porque elas já se comprometeram com metas de redução dessa emissão de gás de efeito estufa. Então, há uma certa morosidade que eles acabam não conseguindo esperar e eles querem sempre estar à frente para buscar novas soluções, buscar novos parceiros para que a gente consiga fazer essa mitigação andar mais rápido até que esse mercado seja regulado. Essas metas são aí propostas de acordo com a questão do Acordo de Paris, principalmente o artigo 6, onde ele traz diversas diretrizes e mecanismos para incentivar a questão da cooperação para mitigação e incentivar a redução de gases do efeito estufa. Tem um crescimento muito grande da questão do crédito do mercado de carbono, então a gente sabe que tem uma demanda de 15 vezes até 2030 e até 100 vezes até 2050, então é um mercado que vem crescendo justamente porque a gente sabe que há necessidade e as empresas e todos estão envolvidos nessa questão da mitigação e principalmente da questão ambiental, social e de governança, o que isso impacta para toda a população. Registros vêm aumentando, a gente teve em 2021 1 bilhão de dólares de mercado de carbono, tem uma previsão para 2030 de 50 bilhões e a gente vem notando principalmente o mercado europeu que ele já tem uma proposta de redução de pelo menos 55% dessas emissões até 2030 uma questão de novas normativas que vêm sendo criadas pelo mercado trazendo restrições de origem principalmente de produtos oriundos de áreas de desmatamento, então a gente tem que ficar muito mais atentos a essa questão principalmente também numa questão de rastreabilidade comprobatória para que a gente consiga continuar exportando esses produtos. Por favor, o próximo. O Brasil também em termos de mercado de carbono ele fez uma ele se comprometeu com uma questão de combate ao desmatamento de munição de redução de metano na COP26 e a gente tem tudo como o próprio vídeo já mostrou a gente tem tudo para ser referência e que a gente lidere essa questão do mercado de carbono e tem total capacidade tem pessoas muito bem técnicas tem tecnologias embarcadas tem muito conhecimento dentro de casa além de todo o potencial aí florestal de solo para que a gente possa estar contribuindo nesse mercado né então o mercado de crédito voluntário ele vem aumentando e o potencial é chegar em 26 bilhões de créditos por ano e o que a gente vê é que o que tem impulsionado isso também além do que já foi falado e já foi mostrado em vídeo é que a população ela vem exigindo que essas empresas para que ela consuma o produto dessas empresas as empresas compense suas emissões e que esses produtos venham aí com uma atribuição de produtos de baixo carbono né então isso vem impactando também muito esse mercado o Brasil tem o potencial aí de captura de 700 milhões de toneladas de carbono equivalente ao ano e isso pode atender também uma demanda de quase 50% do mercado de crédito de carbono até 2030 então tem tudo para que a gente lidere essa transformação aí que a gente tanto precisa em termos de mudança climática o próximo e fora toda essa questão de preocupação climática de preservação meio ambiente manter o ecossistema garantir biodiversidade vem a questão de demanda por alimento porque a população continua crescendo mundialmente a gente tem aí uma perspectiva de 9.5 bilhões de habitantes em 2050 segundo dados da ONU e a gente precisa fornecer alimentos de qualidade para toda essa população em termos de área utilizada a gente tem 3 bilhões de hectares sendo que 1,5 bilhões já estão em uso então eu preciso preservar e ao mesmo tempo eu preciso produzir então eu preciso maximizar a minha produtividade na área onde eu já estou inserido e recuperar aquelas áreas onde eu tenho a possibilidade de estar melhorando de estar entrando com uma atividade econômica ou mesmo de eu estar plantando árvores mesmo para uma questão de recuperação da área agricultura a gente sabe do potencial que tem nacional em relação ao PIB e as estratégias que a gente tem para atender essa demanda são justamente o aumento da produtividade em termos de hectare em termos de área substituição de cultura seja por uma questão de período onde a cultura não está mais se adaptando naquele período que a gente pode estar trazendo uma nova safrinha por exemplo ou que a gente possa pôr de repente numa safrinha em vez de eu entrar com o milho posso entrar com o trigo já estamos falando na questão de substituição de canola por cultivo de canola porque tem uma alta retenção um alto aporte de carbono então isso também ajuda nessa questão de estratégia os alimentos baseados em planta que a gente substitua a origem animal a introdução de tecnologia e inovação com utilização de drones com a questão satelital para monitoramento a questão de uso de mais biológicos a energia limpa que a gente vai falar um pouco mais para frente uma substituição de energia elétrica para uma energia mais renovável e a própria agricultura sustentável que você consiga praticar formas de ter um manejo ali onde você mexa menos no solo onde você use plantas de cobertura faça a rotação integração lavoura pecuária floresta e assim sucessivamente o próximo por favor e na questão de créditos de carbono especificamente no setor florestal aqui que é o caso do projeto Canopê a gente tem diferentes tipos de projetos para obtenção de um crédito de CO2 a gente tem os projetos AR que o objetivo é basicamente evitar o desmatamento e a degradação florestal de áreas de risco iminente temos projetos de RED onde além desse objetivo a gente tem um objetivo de restauração e de conservação da biodiversidade então a gente está preocupado não somente com a questão de manter a floresta em pé mas do que que aquele ecossistema tem também trazer trazido e proporcionado naquela região em termos de fauna em termos de flora em termos ambiental e os projetos REDMais que vem tomando mais relevância também porque além disso eles estão vinculados à questão de aumento do estoque de carbono florestal e ao manejo sustentável da floresta porque não adianta eu ter a floresta em pé e não monitorar aquela floresta e não cuidar daquela floresta a questão dos resíduos e o que eu faço depois quando eu entrar com um novo plantio que tem normalmente um período de sete anos de florestas plantadas e a gente procura fazer com que as florestas estejam cada vez mais entrando numa questão de um manejo mais próprio e mais particular vindo em frente a uma floresta natural e uma tonelada de carbono estocado equivale a um crédito de carbono que aqui na questão florestal a gente chama de VCU que é uma unidade de carbono verificada e esse crédito ele pode variar muito o valor e ele varia de acordo com a qualidade de onde vem esse projeto a localização geográfica se ele está inserido no Amazonas se ele está inserido no Cerrado então tem características diferentes e necessidades diferentes em determinadas regiões então isso pesa no valor do crédito final o contexto daquele projeto o que ele está propondo qual o objetivo daquele projeto vem sendo demandado o que naquela região e os próprios critérios de elegibilidade que ele está seguindo e os padrões também e aí entra algo muito importante quando a gente fala de crédito de carbono não dá para a gente não falar de elegibilidade e adicionalidade sem essas duas palavras fica impossível você ter conseguir um crédito de carbono então o que é a elegibilidade a elegibilidade é um requisito para que você tenha a geração de crédito de carbono e que você siga algumas etapas e essas etapas vão desde o registro do projeto a questão de validação e verificação do que foi feito no projeto aqui tem o apoio por exemplo do Biroveri que ele pode estar auxiliando aqui e a própria certificação desse projeto e na questão de adicionalidade eu preciso verificar de que maneira que essas reduções e remoções de gases do efeito estufa elas aconteceram se sem o projeto elas já aconteceriam ou não ela aconteceu porque teve esse incentivo baseado no recurso do projeto se dentro daquela região já existem práticas de restauração já existem práticas de conservação é em que contexto que o meu projeto vai estar sendo introduzido ali numa questão de adicionalidade de algo que eu estou agregando que não vem sendo praticado naquela região o próximo e o processo é basicamente como eu falei você tem um projeto que esse projeto normalmente quando você vai para uma linha de projeto de prevenção ele precisa ter uma linha de base então eu preciso entender como é que eu estava antes desse projeto e como é que eu vou estar depois porque eu preciso metrificar não adianta eu ter um projeto sem uma metrificação para eu saber quanto que eu vou gerar de carbono ali então eu preciso dessa linha de referência para eu saber como eu estava antes e como eu vou evoluindo ao longo dos anos do projeto e isso é muito importante a questão do monitoramento o projeto ele precisa de um monitoramento constante para que seja realmente cumprida as etapas daquele projeto e depois validado por uma empresa de terceira parte para que essa empresa de terceira parte ela valide as informações que realmente o projeto ocorreu da maneira que foi proposto para a obtenção da certificação e o crédito para depois venda ou compra desse crédito e os tipos de crédito que a gente tem a gente tem o offset e o inset na questão do offset principalmente as empresas que emitem mais gás carbônico de óxido de carbono ela está muito preocupada em comprar compensar a emissão do que ela não consegue mitigar na atividade dela porque ela emite muito e ela nunca vai ser uma empresa carbono neutro ela sempre vai ter um a mais e vai ter que compensar então tem esses projetos offset para ela fazer essa compra de crédito de quem tem para vender mas hoje o que as companhias elas estão olhando elas estão olhando a parte em set elas querem fazer projetos onde gera se uma redução de gases do efeito estufa dentro da própria atividade dentro da própria cadeia onde ela está inserida porque ela entende que ela precisa melhorar o processo que ela precisa ficar mais sustentável e isso é uma forma também de que ela mostre para a sociedade as ações que ela está tendo se posicione melhor e que ela não precise gastar um dinheiro com a compra de um crédito porque ela já está conseguindo fazer essa compensação na própria atividade e os tipos de projetos tem projetos de remoção que são muito focados em soluções baseadas na natureza de reflorestamento restauração e os próprios projetos de prevenção onde você se preocupa com a questão da redução de perda florestal você quer evitar essa perda florestal e além disso você quer preservar o que já tem ali então é muito importante e ambos são importantes porque não tem um ou outro projeto não tem um ou outro tipo de crédito que vai fazer com que a gente chegue numa solução perfeita e mitigue tudo isso que a gente precisa mitigar de gases de efeito estufa então cada um tem a sua colaboração nesse processo de mitigação o próximo e como eu falei depois de todo esse processo tem a certificação para você como é que eu vou buscar esse crédito de carbono eu preciso ter essa elegibilidade eu preciso mostrar isso eu preciso mostrar que foi um projeto com viabilidade que gerou um volume de aporte de carbono que eu deixei de emitir esse gás para a atmosfera e existe uma série de padrões internacionais que buscam trazer metodologias para serem seguidas para que todos estejam falando na mesma linguagem então a gente tem aí o IPCC VERRA Gold Standard C carbono uma série de outras de outros órgãos onde a gente pode buscar essa certificação e aí entra a questão do mercado regulado e o mercado voluntário qual a diferença o mercado regulado é um mercado que já está aí principalmente lá fora né isso surgiu de acordo com o protocolo de Kyoto é um mercado obrigatório então as metas são impostas pelo governo e as empresas instituições elas têm a obrigação de reduzir de acordo com aquela meta que foi imposta e é um mercado que ele paga um preço maior pelo crédito de carbono já o mercado voluntário é um mercado que vem crescendo e muito principalmente no Brasil nessa questão das empresas privadas que tem essas metas já estabelecidas e querem fazer cumprir essas metas e é um mercado que está em construção tem esse financiamento por parte dessas instituições privadas né com reduções voluntárias para que seja investida em questão de tecnologia climática em questão de inovação então tem muito conhecimento técnico e científico em projetos no mercado voluntário estamos buscando aí o Brasil vem buscando essa questão de regulamentação desse mercado a gente vem evoluindo muito tem muitas ações que vem sendo tomadas e eu acredito que em breve a gente vai ter esse mercado regulado aí também mas é uma alternativa para o que a gente vem desenvolvendo para que as empresas precisam nessa mitigação e uma vantagem é que esses créditos do mercado voluntário eles podem ser comercializados entre os privados então inclusive entre outros países empresas de outros países podem fazer essa comercialização aqui eu trouxe uma imagem mostrando os valores de crédito de carbono tanto no mercado regulado quanto no mercado voluntário não dá para ver muito bem mas no mercado voluntário o valor do crédito de carbono ele está aí por volta de 10 a 15 dólares a tonelada de carbono equivalente e o mercado regulado ele está por volta de mais de 60 dólares aí a tonelada por favor Gabi voltando na questão do mercado voluntário na questão da necessidade de regulamentação então tem uma série de medidas e reportes que a gente tem que ter uma padronização para todo mundo estar falando a mesma língua para que todas as metodologias a gente tem uma série de metodologias para a gente ver qual a mais assertiva e qual pode ser a melhor adequada a determinado tipo de projeto a determinado tipo de região isso foi muito falado na COP26 em Glasgow e as companhias elas precisam fazer a divulgação em termos de sustentabilidade de questões climáticas focada na questão de governança gestão de risco estratégia metas e métricas e aí entra de novo a dificuldade da medição com precisão do escopo 3 que eu tinha citado anteriormente principalmente se a gente vai para a questão de projetos de agricultura de baixo carbono ainda tem-se uma série de metodologias para um aprimoramento a gente já vem evoluindo muito existem projetos que já estão em fase piloto em andamento mas nenhum ainda com o crédito de carbono já obtido e isso é algo que precisa evoluir e trazendo aí uma questão de abordagem de como que a gente pode gerar report dessa sustentabilidade tem os padrões e os órgãos então a gente tem o ISSB que ele que normalmente regula tenta trazer esses padrões e ele sofre uma certa influência e incorporação de outros organismos então por exemplo a gente tem a influência do SDBS que ele traz muito a questão climática de um reporte climático do SASB onde o SASB ele traz a questão de materialidade focada na questão socioambiental o TSFD que ele vem da questão financeira mas ele já está vendo risco e oportunidade na questão aí climática e por fim o GRI que as as companhias que vem hoje realizando relatórios e inventários de gás de efeito de emissão de gás de efeito estufa elas fazem baseadas nos padrões no framework do GRI né que é uma maneira que tem-se de relatar os impactos que aquela companhia vem gerando no meio ambiente na sociedade em termos de governança né outra parte aqui onde o Biroveritas pode ajudar também numa questão tanto de fazer o inventário como também ajudar na validação desse inventário o próximo e eu entro na discussão de novo da questão do mercado europeu e dos avanços aí nas finanças sustentáveis que a gente entende que são uma série de questões aí que tem que evoluir né de uma forma colaborativa tanto em termos público quanto privado em termos da sociedade de toda a cadeia de todos os setores para que a gente consiga chegar nessa mitigação aí e vem evoluindo a questão por exemplo dos Green Bonds né que são os títulos verdes para financiamentos em tecnologia eficiência energética e é muito importante esse Green Bonds na questão da redução do risco do Green Ocean porque a gente sabe que nesse mercado muitas vezes tem o Green Ocean né que é simplesmente quando uma empresa ela procura levar para o mercado que ela está com um produto de baixo carbono porém na verdade as metrificações que ela tem ali não são tão reais em termos do que ela leva de informação para o mercado então a gente precisa evitar o Green Ocean né que é uma propaganda aí de um produto que na verdade não é o que realmente está sendo dito né e o BV mais uma vez entra para apoiar essa solução né ele é parceiro aí do CBI para verificação e certificação dos padrões internacionais do título verde então ele entra tanto numa questão inicial de verificação da emissão do Green Bonds quanto também na questão final após emissão do Green Bonds e eu quis trazer aqui um ponto importante para na questão de finanças sustentáveis que no Brasil por exemplo a gente tem os pagamentos por serviços ambientais então assim diversos produtores rurais podem estar se beneficiando de pagamentos por serviços ambientais para adoção de práticas mais sustentáveis na sua unidade produtiva e isso ele consegue por exemplo via uma CPR verde diversas instituições financeiras privadas vêm trabalhando na construção de diversos modelos de CPR e aí por exemplo Placita 1 que a gente tem conhecimento tem uma CPR verde que chama CPR Reserva Legal Mais o que é essa CPR Reserva Legal Mais? Aquele produtor que ele tem uma área que ele pode abrir ainda de reserva legal que ele poderia estar abrindo ele tem um incentivo para manter aquela área de vegetação da maneira que ela está então isso é um estímulo financeiro para que ele ajude nessa questão de mudanças climáticas outra ferramenta aí o MapBiomas disponibilizou recentemente aí uma questão de banco de dados em termos de solo mostrando a questão de potencial de aporte de carbono nesses solos em diversas regiões então assim é muito importante para que a gente entenda como é que regionalmente qual é a possibilidade que tem ali se a gente vai entrar com qual tipo de sistema a gente entra para um melhor aporte de carbono ou se eu tenho que fazer uma recuperação diária se eu tenho que fazer um plantio mesmo em termos de mata é muito importante esses dados que o MapBioma trouxe para a gente e de novo aqui não é só uma questão ambiental não é só uma questão de gás do efeito estufa é uma questão social onde eu preciso ver a questão de trabalho escravo de trabalho infantil é a questão dos quilombolas a questão da própria comunidade indígena e a parte governamental então é fundamental que esses projetos eles olhem para essas questões e os benefícios que eles trazem aí redução de pegada de carbono novas oportunidades econômicas uma série de benefícios aí e o mais importante aí a garantia de um mundo melhor para gerações futuras que é o que a gente precisa o próximo por favor e essa nova regra aí da União Europeia ela está para entrar em vigor no final de 2024 para alguns produtos aí como cacau café gado soja esses produtos eles vão ter que comprovar que eles não vêm de áreas de desmatamento e que eles garantem os direitos das comunidades indígenas e da questão social ali envolvida e isso traz um impacto muito grande para o Brasil por exemplo por quê? porque o Brasil é uma liderança global em sete setores hoje da economia e dentre eles aí está a questão da soja do café da carne bovina que foi citado aí na questão da nova regulamentação então vai entrar futuramente papel e solulose e mil e algodão são os próximos para entrar nessa listagem então a gente lidera esse mercado e nós precisamos fazer esse papel interno de contribuir com os produtores contribuir com toda essa cadeia para de que maneira que a gente pode auxiliá-los a estar fazendo essa atividade de uma maneira economicamente sustentável e ambientalmente sustentável e que a gente consiga ainda estar cada vez mais se inserindo no mercado internacional e sendo cada vez mais competitivos e relevantes nesse mercado próximo quanto a questão do mercado regulatório no Brasil que eu falei anteriormente que a gente vem evoluindo tem a lei aí do CO2 estabelecida pelo governo central baseado no modelo cap and trade da União Europeia e aí isso beneficia muito a questão da siderúrgica das indústrias de cimento e alumínio que são as principais beneficiários deste mercado uma vez que elas emitem muitos graus de efeito estúfago por quê? porque nesse tipo de modelo elas vão conseguir fazer com que tenha-se um teto de diminuição progressiva dessa redução das emissões e ela vai continuar podendo comprar e vender crédito de carbono à medida que ela não consegue cumprir com a meta dela então é muito relevante essa questão da compra de offsets tem um comitê criado agora para a questão de mudanças climáticas composto por principais ministérios do governo e ele vai ficar à frente dessa regulamentação do comércio de crédito a gente vê que o mercado do agronegócio ele vem evoluindo vem evoluindo essas questões de regulamentações e é importante porque no agronegócio a gente tem muito potencial de redução e de aporte de carbono e lembrando aqui alguns incentivos que a gente já tem na questão por exemplo do agro a gente tem o plano ABC que já tem anos aí com a questão de plantio direto de melhorias rotatividade de cultura uma série de questões e a própria questão do carbono verde que é também um programa voluntário onde aquele produtor ele tem o produto ali verificado auditado para ele mostrar para o mercado como que ele está evoluindo nessa questão ESG próximo e aí eu entro numa questão tecnológica é importante a gente ter o rastreio desse crédito de carbono porque hoje em dia a gente precisa dar escalabilidade para isso tem uma dificuldade em se mostrar em se visualizar de maneira rápida e prática para a tomada de ações as companhias principalmente as grandes com diferentes unidades espalhadas aí Brasil e global e a gente precisa desse rastreio e dessa tecnologia e isso faz com que a gente tenha uma segurança maior na transparência desse dado de como foi essa questão de origem do crédito de carbono essas informações elas ficam ali mapeadas de uma maneira com qualidade com organização e que você não consegue mexer na informação uma vez que ela foi imputada você não consegue mexer mais na informação então isso traz uma possibilidade aí de a gente estar avançando para uma conclusão aí de ciclo de vida né que é uma etapa muito importante do processo onde você tem toda a origem daquele crédito e por quais etapas ele passou se realmente ele está baseado nos padrões na questão de elegibilidade e a gente ter todo esse dimensionamento aí via blockchain né via tecnologia de uma forma aí mais automática o próximo por favor e já foi falado aqui do potencial né do que que a gente tem de ações principalmente o Brasil para liderar esse mercado para levar tecnologia para fora para mostrar como se faz essa questão de geração de crédito e eu trouxe aqui algumas oportunidades de ações para opção de mitigação então você tem aí desde energia a gente já faz muito uso aí da questão de energia solar energia eólica a questão da hidroelétrica né energia nuclear então tem uma série de ações que podem ser tomadas aí para a questão da energia na questão de água a redução aí de conversão de ecossistemas a própria mudança e o sequestro aí de carbono na agricultura nas práticas adoção por exemplo de uma integração lavoura pecuária floresta que é super importante a redução do metano e do nitrogênio na agricultura a gente vem trabalhando o pessoal vem trabalhando bem forte nessa questão aí da substituição do nitrogênio da questão da amônia verde em termos de infraestrutura construções mais eficientes veículos elétricos iluminação aí com aparelhos mais eficientes né então dá para a gente também ter uma série de questões aí envolvidas na questão de indústria desperdício mudança no uso de combustíveis redução de emissão de gás florado a própria eficiência energética então essa semana a gente estava num evento no rio de hidrogênio verde de descarbonização foi um evento muito rico onde todo mundo se falava da questão do hidrogênio verde na questão de geração de energia o potencial de biomassa que a gente tem no Brasil para usar essa biomassa para gerar energia a questão do biogás também na geração de energia a gente tem uma série de avanços acontecendo principalmente na região de Pecém do Nordeste tem avanços na região de Curitiba então a gente vem avançando no Brasil com uma série de ações e é preciso avançar cada vez mais e logo porque muitas vezes as empresas os produtores eles ficam esperando ver como que vai evoluir o mercado mas se eu quero ter um crédito de carbono futuro eu preciso começar a medir hoje eu preciso começar a ter as ações hoje e o Biroverita só para finalizar aqui ele pode contribuir muito que a gente tem uma série de soluções aí no mercado na questão de sustentabilidade a gente vem com também o selo e a certificação do hidrogênio sustentável então é outra ação que o Biroveritas vem trazendo também e atuamos muito na questão de pegada de carbono na questão energética biomassa ISO 1464 067 na questão de gerenciamento dos resíduos então tem uma série de ações que nós podemos suportar vocês soluções que a gente pode suportar toda a comunidade e construir a gente costuma dizer que a sustentabilidade tem tem uma série de impactos positivos e que podem ser construídos a quatro mãos então de acordo com a necessidade do mercado de acordo com a necessidade da empresa do cliente a gente procura evoluir nas soluções que nós temos para que a gente cada vez mais entregue soluções de qualidade e que contribua para essa questão de sustentabilidade e descarbonização da cadeia o que eu tinha para falar era isso não sei se eu me estendi muito passo a palavra para o Jean que vai estar aí falando um pouco de como a gente colaborou aí com a Canope obrigada sim boa tarde então eu acho que houve uma explicação bem ampla bem precisa e bem detalhada de tudo que representa nosso mercado o que eu queria voltar a falar um pouco temos que nos lembrar do motivo de nossa reunião hoje do porquê estamos falando de um decreto de carbono de preservação de proteção 200 anos atrás na verdade a natureza era vista como na verdade um problema para o desenvolvimento econômico abusamos pensávamos que os recursos naturais eram infinitos e a gente percebeu muito recentemente que não é o caso então tudo que nós estamos fazendo hoje é tentar redirecionar a maneira que nós vivemos para uma melhoria porque não vai dar para todo mundo nas condições que nós estamos trabalhando então o crédito de carbono como a Michelle falou hoje é uma moeda o ser humano e principalmente as empresas somente aprendem na dor então temos que cutucar onde isso faz mal então nós temos que rever nossos processos de produção temos que rever a maneira que nós estamos qual é o mundo que nós queremos e todo esse processo na verdade passou através de meados dos anos 90 de uma tomada de consciência que começou a definir algumas regras então eu acho que a resposta que nós temos que trazer que dar não tem muito tempo para isso tem realmente coisas muito urgentes e obviamente todas as partes que nós desenvolvemos em termos de como de projeto de metodologia tudo isso é uma coisa que é muito muito dinâmica daí também a grande complexidade do nosso mercado e da estruturação desse mercado é que na verdade é um mercado que é muito mais complexo que a gente possa imaginar no início dos primeiros entendimentos então a primeira coisa esse mercado como a gente voltando a uma moeda como toda moeda então ela tem que ter realmente lastros muito transparentes confiáveis mensuráveis que vão permitir justamente de dar a credibilidade necessária a esse ativo então estamos transformando os ativos ambientais e ativos financeiros que vão poder ser negociados de maneira diferente mercado regulado ou mercado voluntário no mercado voluntário a coisa muito importante de saber que as empresas tem que ter tomar consciência da melhoria que eles querem trazer para a sociedade não é somente vender um produto ou um serviço mas de que maneira eles vão fazer isso hoje no mercado voluntário as empresas que entram nessa jornada eu diria ambiental são geralmente empresas que são pressionadas pelo mercado pelos consumidores hoje nós temos todos os mileniais que hoje são consumidores que têm uma consciência muito mais apurada do assunto que por exemplo minha geração então essas pessoas vão poder fazer mudar o rumo das coisas então toda essa complexidade também voltando ao que a Michelle falou sobre por exemplo a parte de greenwashing hoje percebemos que como tudo as regras são apesar de ser cada dia mais claras e mais rígidas elas são ainda bastante frouxas sobre muitos aspectos então uma empresa pode-se dizer verde o aziverde enfim etc sem que esses critérios sejam muito bem controlados e verificados então hoje nós temos também uma coisa que facilita muito a nossa atividade e o fato que a tecnologia nos ajuda então o nível da canopê por exemplo nós definimos investimos muito em tecnologia desde o início por ser justamente a garantia de transparência de todas as atividades de todas as nossas atividades e todo o impacto social e ambiental que a gente podia ter então por exemplo esse rastreamento da maneira já começamos a partir do momento que a gente escolhe a metodologia por cada projeto tem inúmeras metodologias que tem que ser escolhido a dedo por cada cada projeto e a partir daí seguir as riscas o que essas metodologias solicita para que o projeto seja aceito outras coisas também temos uma realidade aqui no Brasil que não é muito comum também em outros países por exemplo em termos dos proprietários podemos temos que ter também um compliance do proprietário para saber se realmente é uma pessoa digna de emitir um ativo ambiental que vai ser um ativo que vai se transformar em ativo financeiro temos que fazer a mesma coisa compramos muito forte em termos das terras das fazendas etc então tudo isso são critérios muito complexos que nós temos que realmente ir até o fim para poder provar no final que o crédito que nós estamos emitindo está emitindo dentro de todas as condições otimais que podem ser comprovadas então o impacto também de todos esses créditos é um impacto social nós temos hoje uma fase passamos da fase de preservação a preservação é muito boa temos que preservar não tem questionamento nenhum sobre isso mas nós temos que ter realmente uma fase de restauração de restauração porque temos que reconstruir coisas que foram perdidas então na página de agronegócio algumas reservas legais algumas app que tem que ser reconstruída tudo isso faz parte desse projeto então em termos para não me estender muito em termos de tecnologia nós definimos que logo no início a partir do primeiro documento que vai ser como que vai iniciar o processo de certificação tudo isso é blockchain então isso vai permitir as pessoas como Michel falou de poder comprovar que tem tudo é imensível como se falava antigamente e que nós podemos justamente comprovar a qualquer momento de onde todo o trabalho que nós estamos fazendo e todos os impactos que nós temos em relação aos nossos projetos então depois a parte de como de verificação nós temos que ter quase um olho constante sobre todos os projetos as coisas são muito dinâmicas então verificar um projeto a cada 3, 4 ou 5 anos então também no país como o Brasil isso como não é suficiente a gente tem que ter quase uma verificação constante seja no mínimo anual que vai poder recriar um timelapse de tudo que está sendo feito para que o comprador dos créditos desse projeto possa acompanhar online quase onde ele for o ativo que ele adquiriu então tudo isso é um trabalho de tecnologia que não era muito possível alguns anos atrás a Canopê é hoje se não for a única uma das poucas empresas que faz realmente a parte de geoprocessamento e georreferenciamento de todo o crédito vendido seja um cliente que vai adquirir um crédito da Canopê vai receber um certificado na garagem com 4 QR Codes um QR Code que faz a geolocalização dos créditos que ele adquiriu seja no talion de um projeto específico ele vai saber que é aqui que ele foi que os créditos foram adquiridos depois temos QR Code que vão sobre a blockchain que vão mostrar que realmente houve transações que não podem ser alteradas um outro QR Code que vai ser sobre a aposentadoria desses créditos para ter a unicidade seja para ter a certeza que nenhum desses toques pode vir a ser vendido duas vezes e um quarto QR Code que vai diretamente para a empresa de certificação no caso por exemplo do Biro Veritas onde nós vamos ter a asseguração que realmente esses créditos existem foram vendidos e são realmente compensados dentro das normas atuais então como todo esse trabalho quando a gente fala de floresta é um trabalho relativamente complexo e tem outras coisas muito interessantes em termos de restauração de solo também que a Michelle abordou sobre a integração pecuária floresta restauração de solo onde a gente está em um outro nível na verdade em termos de crédito de carbono porque nós estamos fazendo realmente a captação e o sequestro do CO2 nós não estamos somente preservando ferramentas que sozinhas fazem esse trabalho mas nós estamos realmente empurrando um pouco para frente também em termos de como estamos falando de ativo financeiro nós temos que comprovar que esses ativos vão ficar perenos hoje por exemplo a proteção de floresta o reflorestamento etc. são atividades que são muito difíceis de comprovar que daqui 40 anos ou 50 anos tudo seria mantido então temos justamente outras atividades a parte de Manguesar também que é muito boa como o Biochar que é uma tecnologia que resolve outros assuntos ambientais como o aterro sanitário ou como outros como dejeitos de algumas atividades como o café por exemplo o casco de café que pode ser queimado vira um produto que é um Biochar que é um tipo de carbono e que vai gerar na verdade essa atividade vai gerar várias subatividades a primeira subatividade já é a energia como a gente o queima a gente tem geração de energia e depois a gente tem esse carbono que tem outras propriedades que ele é composto dizemos na sua maior parte dizemos de realmente de CO2 e em função do tipo de biomassa que foi queimado ele tem também algumas propriedades para aprimorar dizemos a qualidade do solo então tudo isso são coisas relativamente recentes como eu falei nós tomamos consciência disso dizemos meados dos anos 90 então faz pouco tempo atrás e nós estamos realmente com um leg de opção que amplia a cada dia por isso a dinâmica é muito muito grande e temos que justamente definir as regras que são cada dia mais complexas então basicamente é isso e sem esquecer o aspecto eu diria indissociável de toda essa atividade e o aspecto social então por exemplo dizemos sobre os projetos socioambientais que nós temos no Acre na Amazônia dizemos são projetos que vão permitir às comunidades de gerar uma atividade local que vai permitir a essas pessoas ter uma vida decente protegendo de uma natureza então tudo isso envolve outras instituições envolve um ecossistema de parceiro muito grande desde o SEBRAE a CIF como a Universidade Federal de Viçosa enfim todos esses elementos porque nós estamos aqui para trazer uma pedra no edifício e nós temos muito tempo então justamente temos empresas instituições no Brasil que fazem muito bem dizem as coisas e com quem nós temos que nos juntar e uma dessas instituições na verdade é o Biro Veritas com quem nós estamos trabalhando desde o início de nossas atividades e para poder desenvolver realmente metodologia de uma transparência ineguarável agora muito obrigado muito obrigado Jean-Pierre muito obrigado Michele pelo conteúdo a gente teve uma série de apresentações muito ricas a respeito desse grande tema você pode você pensar como você aborda a questão de mudanças climáticas e créditos de carbono de fato tem uma complexidade muito grande e uma plasticidade muito grande então essa discussão ela é de fato fundamental para que a gente entenda como a gente pode avançar nesse cenário e para mim foi esclarecedor foi muito oportuno muito bom muito gostoso escutar vocês falando um pouco sobre esses assuntos agradeço muito nós temos algumas perguntas aqui no chat que eu gostaria de fazer para vocês então temos aqui Michele duas perguntas do Álvaro que eu vou juntar numa só do Álvaro Júnior uma em relação ao escopo 3 então as empresas não tem uma necessidade uma obrigatoriedade de metrificar o escopo 3 isso não seria um erro e na mesma esteira esse fato da não metrificação e essas ações ligadas à consecução do Net Zero não estariam correndo não poderiam correr numa tentativa de greenwashing ou numa ação de greenwashing é realmente a metrificação do escopo 3 não é obrigatória realmente o que a gente vê é que as empresas elas estão procurando avançar nesse entendimento da metrificação desse escopo até porque é um pouco mais complexo pela questão de você não estar de posse desses dados você precisa do engajamento desses parceiros desses clientes não vejo como um greenwashing nessa questão porque eles estão de alguma maneira inserindo as informações que eles têm ali dentro da cadeia eles têm alguns reprimos portes algumas informações que eles pegam dos parceiros então não vejo como um greenwashing greenwashing seria se realmente ele não tivesse fazendo metrificação alguma e levando isso para o mercado falando que ele está colocando um produto ali de baixo carbono a outra parte qual que é Chico elas estavam associadas então se a não metrificação e a questão dos projetos e programas de net zero não levaria uma informação desencontrada é lógico que as empresas vêm evoluindo nessa medição e isso precisa acontecer lógico que precisa-se ter a metrificação de todos os escopos e a gente elas estão buscando cada vez mais formas de metrificar tem uma questão aí muito grande de impacto financeiro quem é que vai arcar com qual metrificação porque é uma cadeia muito extensa e muito complexa dependendo se a gente estiver falando da cadeia do agro com uma série de fornecedores com uma série de parceiros tem essa questão de engajamento então tem-se essa discussão o que a gente vê é que grandes companhias tradings vêm procurando fazer essa medição justamente aí nessa questão de mercado voluntário se vocês quiserem complementar por favor eu acho que tem que começar então já o fato de uma empresa iniciar essa medição esse controle tem atividades que são extremamente complexas então mesmo querendo fazer o melhor você não tem condição de repente de medir toda a cadeia que vai poder gerar como essas emissões então isso a gente tem o ano base que é o primeiro relatório de como de emissão e a gente justamente para demonstrar o interesse e a vontade dessas empresas a cada ano a gente vai medir justamente quais são as evoluções então nem o primeiro como o primeiro como relatório não faz não vai definir qualquer coisa são o segundo o terceiro que vão demonstrar uma uma vantagem da empresa de melhorar a cada dia então é isso realmente se a gente pegar a pecuária a cadeia da pecuária é uma coisa fora do comum então para medir o impacto dessa cadeia não é só querer montar justamente estruturas que vão durante os próximos anos recolher os dados necessários a poder fazer uma medição justa e transparente e por isso que nos relatórios de inventário a primeira coisa que tem que ser é ser transparente seja dizer exatamente o que que eu estou medindo o resto dizendo isso eu não posso mas eu identifiquei ou isso eu vou como medir numa próxima etapa enfim etc mas ninguém hoje tem realmente uma fórmula mágica e qualquer segmento eu diria mesmo dentro do escritório de advocacia até uma pecuária ou até uma empresa uma indústria de vidro por exemplo ninguém tem uma fórmula então é realmente uma jornada complexa e a gente volta à complexidade a definir regras que vão permitir justamente esses cálculos eu acho só complementando eu acho importante essa questão que você trouxe Jean da maturidade de você começar e você verificar onde você pode melhorar e ajudar a metrificar isso e onde é que eu vou no próximo ano está evoluindo então é bem bacana essa questão de ter um primeiro diagnóstico e você evoluindo nessa questão dessa emissão e metrificação a gente tem uma pergunta do Carlos Jean que é a respeito de alguns assuntos que foram bastante falados e questionados recentemente sobre a questão do mercado de carbono então as obrigações assumidas na COP26 não prejudicam o mercado voluntário no quesito de ser uma obrigação e um outro ponto que ele pergunta então os últimos artigos que saíram como por exemplo no começo do ano do Guardian associando os créditos de carbono e as áreas já preservadas para a conservação não tem dificultado esses novos projetos então pensando nessa ótica a pergunta que eu gostaria de fazer associando uma pergunta à pergunta do Carlos é quais são as dificuldades de trabalhar nesse contexto esse é um contexto que ele é muito diverso que muda o tempo todo e que você tem uma necessidade de discussão técnica associada a uma estruturação de mercado então como você vê como uma pessoa que está mergulhada nesse assunto a evolução desse processo já emendando uma outra pergunta que chegou recentemente aqui também da Alessandra você acha que nesse sentido nessa evolução a gente caminha para um mercado regulado de carbono no Brasil? Bom eu acho então vamos por parte eu acredito que justamente nós estamos trabalhando como eu falei tudo é recente estamos falando disso faz um pouco mais de 30 anos então muito recente houve muitas coisas que aconteceram principalmente nos últimos 25 anos então o mercado de carbono está se estruturando e eu diria de dois anos para cá depois da pandemia houve realmente uma evolução muito rápida então não sei se a pandemia é um dos elementos causadores disso ou se realmente os compromissos que foram assumidos pelos governos estão chegando ao prazo de ser cumprido então quando a gente fala de 2050 2050 em termos da natureza em prazo de como de natureza é amanhã se nós estamos hoje começando a desenvolver projetos por exemplo de restauração de reflorestamento eles vão começar a dar alguns resultados daqui a 6, 7, 8 anos seja 2030 onde realmente 2030 vai ter novas regras impostas para as empresas então nós estamos voando e construindo o avião voando desde nossas relações junto ao Bureau Veritas bom houve uma evolução muito grande em termos de certificação então por exemplo o que que acontece eu acho que a gente não pode jogar no lixo tentativas que são muito nobres o crédito de carbono talvez não é está se ouvindo falar que não é a solução não é parte da solução se o objetivo é uma solução única eu acho que seria aplicada não tem solução única o crédito de carbono é parte da solução então nós temos que fazer isso fazer as empresas mudarem os processos de como de de produção rever os processos internos das empresas então só isso já é muito bom a gente estava dispersi dispersi dando muita coisa em termos de recursos naturais o que a gente pensava que era infinito agora a gente fala não não então cuidado isso você vai ter que reduzir x por cento a cada ano até 2050 então isso faz as empresas pensarem a tecnologia também ajuda então das últimas evoluções mas eu acho que as matérias do guardião como eu acho que não era Der Spiegel o jornal alemão pegaram uma parte do assunto que talvez pode ser questionável mas tudo é questionável o que tem que ver se realmente a tendência é positiva eu acho que era porque tudo que é feito em termos de projeto rede hoje cria uma dinâmica econômica para populações como comunidade carente então eu acho que isso é muito importante e nós estamos protegendo a biodiversidade tem todo outro aspecto também que vai ser que daqui a pouco vai ter que valer muito mais que um crédito de carbono e que a gente vai poder chamar de crédito de preservação o crédito de biodiversidade que são todos os serviços egosistêmicos que hoje o fato de reflorestar ou de restaurar uma área você vai começar a ter um nascente que vai voltar você vai ter toda uma fauna que vai voltar isso não tem preço a gente vê na Califórnia com as abelhas mataram as abelhas hoje eles estão gastando centenas de milhões de dólares para trazer colmeia de outros estados para polinizar as amêndoas isso realmente dizão mostra que é o custo econômico de não respeitar a natureza então voltando enfim resumindo esse porcento não é mas eu acho que já é o caminho certo nós estamos hoje por exemplo na parte de restauração de manguezal a gente percebe que lá também tem todo um ecossistema tem coisas que foram destruídas durante décadas e décadas sendo muito mais atrapalhando que ajudando a gente percebe que na verdade tem muitas coisas para ser feitas então tudo isso é evolução mas a consciência é seja que a gente tem que fazer isso por obrigação ou seja nós temos que fazer isso realmente porque a gente tem a consciência que é a coisa certa e hoje a diferença entre o mercado voluntário e o mercado como regulado o mercado regulado fala não então vamos impor cotas ponto e você vai ter que respeitar essas cotas vão baixar a cada ano se você não respeita você vai pagar uma multa mas multa o que quer dizer não quer dizer a gente não vai sobreviver de multa então nós temos que justamente ter um sistema voluntário onde a gente incentiva as empresas qualquer seja não precisar de ter uma cheminée que cuspe fumaça preta para ter a consciência um escritório como eu falei de advocacia um escritório de contabilidade os escritórios vão de avião vão fazer viagens internacionais tem servidor tem tudo então tudo isso consome eles vão gerar emissões então se cada um faz sua parte o custo vai ser mínimo para cada um e o resultado para a comunidade vai ser como um fantástico sem dúvida Jean obrigado pela resposta pessoal a gente tem uma série de perguntas muitas delas super interessantes que a gente vai tentar responder a vocês depois do webinar então a gente vai ficar com essas perguntas aqui com o compromisso de retornar a vocês por e-mail as respostas tá bom porque infelizmente a gente está chegando ao final nós já estamos terminando nosso webinar daqui a pouquinho né eu reforço que esse é é um webinar do Bramvetes que não tem certificado mas a gente tem uma surpresa para vocês que ficaram com a gente aqui até o final né a gente tem as informações vão estar aqui no chat um desconto de 20% para vocês para um curso que a gente tem sobre pegada de carbono tá bom então aproveita essa oportunidade eu quero agradecer mais uma vez Jean-Pierre pela sua super valiosa contribuição nessa discussão hoje à noite muito obrigado por todo o conhecimento e toda a experiência compartilhada conosco Michele muito obrigado por toda a contextualização que você fez e todo o arcabouço que você trouxe para essa discussão hoje conosco eu que agradeço agradeço muito também ao time do Biroveritas que trabalhou incessantemente nos últimos dias para que a gente tivesse aqui esse momento de discussão hoje especialmente a vocês que nos acompanharam ao longo dessa noite meu muito obrigado não deixe de acompanhar as redes sociais Biroveritas também da Canopeia onde a gente tem muita informação e muita discussão a respeito desse tema e muitos conteúdos para trocar eu sempre gosto de pensar webinars como um início de uma discussão uma porta que se abre para que a gente continue em contato e siga comunicando e interagindo e vai ser muito prazeroso fazer isso com todos vocês obrigado e uma ótima noite e uma ótima noite e uma ótima noite